Olá, seja bem-vindo a mais um Bande Entrevista, uma estrada em transformação desde 2015. A partir da concessão, a iniciativa privada e o início das obras de duplicação à rodovia dos Tamoios, principal ligação do Vale Paraíba ao litoral norte, não é mais a mesma. Pistas mais amplas, redução no número de acidentes, protocolo preventivo diferenciado em dias de chuva e um enorme trabalho de engenharia e de estrutura sendo executado bem no meio da Mata Atlântica. Esse será o assunto do programa desta semana que recebe o engenheiro Marcelo Estarro Machado da Silva, diretor-presidente da concessionária Tamoios. Também me acompanha nesta entrevista o jornalista Elcio Costa. Olá, muito obrigada pela participação no nosso programa. Marcelo, no trecho de Planalto, as obras de duplicação da rodovia, que é o que a população tem mais interesse, uma nova temporada está se aproximando. A gente já percebeu que no Planalto as obras estão praticamente prontas, agora ela continua lá no trecho mais crítico, no trecho de Serra. Como é que está o cronograma de obras? Já existe uma previsão concreta de conclusão dessas obras? Ela foi um pouquinho estendida, porque tinha uma previsão de concluir um pouquinho antes. Perfeito. Olá, Rosemary. Rosemary, Elcio, foi um prazer atender o convite de vocês aqui. E, bom, com relação ao cronograma, nós hoje estamos com 70% praticamente das obras concluídas. Eu diria que as piores partes já passaram, a questão de imbocar os túneis, de atingir os túneis. A gente teve que fazer algumas interferências na Mata Atlântica, então é uma região de difícil acesso. A gente teve que usar até aquele equipamento especial. Encontrou bastante dificuldade no tipo de material de rocha que a gente encontrou lá por dentro. Então, essa obra vai ser postergada para o início de 2022. Em janeiro de 2022 já vai ser entregue à população. E nessa próxima temporada o motorista vai enfrentar algum transtorno em relação à temporada passada ou quase nada muda? Não, eu diria que pouca coisa vai mudar em relação às obras mesmo. Nós já tivemos esses 4 quilômetros concluídos. Na Serra Antiga, nós recuperamos 7 curvas que foram um pouco alargadas. Fizemos algumas melhorias na drenagem, algumas contenções também em função de chuva, para evitar os transtornos que ocorreram nos últimos anos em função do excesso de chuva. Estamos com a Operação Verão também preparando, ou seja, vamos ter mais recursos para atendimento ao usuário. Mas, de uma maneira geral, as melhorias ainda são sutis. Embora nós temos a convicção que melhor do que 4, 5 anos atrás, quando nós assumimos a rodovia. Bom, a boa notícia, né, Elson? Não sei se você já ia fazer essa pergunta, é que existe a questão da redução no número de acidentes e mortes. Ou seja, a gente percebe que a rodovia, de uns tempos para cá, ela está bem mais segura. O que você atribui essa redução aí no número, principalmente de mortes, né, porque os números são bem expressivos? Pois é, Rosemar. Eu estava comentando há pouco, quando nós chegamos, que nós estamos aqui há 5 anos na região, né. Então, eu diria que são 5 anos de sucesso, apesar da série de dificuldades que o país apresenta, que o próprio empreendimento apresentou em função de uma série de circunstâncias aí. Mas eu diria que são 5 anos de vitória. Nós tivemos reduções expressivas no número de acidentes, né. Hoje, praticamente, nós temos um décimo da quantidade de vítimas fatais que nós tivemos nos 5 anos anteriores à assunção nossa da rodovia, a partir de 2015, né. Nós tivemos 10 óbitos nesses 5 anos, contra 116 óbitos nos 5 anos anteriores à assunção da concessão. Então, é um número, assim, muito expressivo que deixa a gente muito satisfeito. Obviamente que o ideal é que a gente atinja óbito zero, né. Mas essas circunstâncias que fogem a concessionária, então, a gente diria que o progresso nesse sentido foi muito grande. A redução de vítimas também nos acidentes, de feridos, foi muito grande, em torno de 30% de redução. Então, nós diríamos que o nosso trabalho nesses 5 anos tem sido coroado e, sobretudo, nosso prêmio é essa preservação de vidas. Agora, os senhores chegaram a ganhar prêmios, inclusive reais, não simplesmente simbólicos, por causa dessa redução de acidentes. A duplicação da Tamoes é uma conquista da região. Ela foi pedida durante muito tempo por instituições, prefeituras, deputados, junto ao governo do estado, e foi conseguida essa obra. Agora, a questão da redução de acidentes é significativa. Por outro lado, o motorista acha que nunca está satisfeito, né. Muitas vezes, as pessoas reclamam também que a rodovia, por exemplo, tem uma limitação de velocidade excessiva, muda de repente a limitação muito rapidamente. Como é que os senhores que têm essa gestão, segurança de um lado e operação do outro, vem essa crítica do usuário que, às vezes, nunca está satisfeito com a coisa? Pois é. Reiterando, eu acho que os números falam bastante, mas não falam tudo, né, Elson? Essa redução aí de 1 para 10 é imensa. Mas o que acontece é o seguinte, aquela região, mesmo o que nós chamamos de planalto, é uma região bastante sinuosa, né. Nós, nos aproximadamente 40 quilômetros de planalto que nós temos, nós temos 85 curvas, né. Então, a rodovia, ela é bem construída, ela é confortável, mas é uma rodovia sinuosa. E ela foi calculada para uma velocidade de 80 quilômetros por hora. 80 quilômetros por hora... Com segurança. Com segurança. Existem normas de projeto, normas técnicas, que fixaram a velocidade dessa rodovia, 80 quilômetros por hora. Nós acreditamos que, além de ser um parâmetro, assim, que atende a população, atende a segurança da rodovia. Alguns pontos, eles poderiam até ter uma velocidade maior. Mas o entendimento do poder público, que é quem regula a velocidade, é o seguinte. Se você picotasse muitas velocidades, você ia ter mais problemas de multas ainda. Ou seja, você teria um trecho com 80, um trecho com 90, voltava para 80. Então, a opção do poder público foi manter a 80 quilômetros por hora. Agora, relembrando, e pode ser visto até através de uma conta simples, de 80 para 90, a diferença é muito sutil. Talvez psicológica, né. Mas você vai ganhar no planalto 3, 4 minutos. Então, a gente acredita que 3, 4 minutos a mais do tempo, e com a redução, assim, tão grande dessa de óbito que nós tivemos, se justifica plenamente. Então, na balança de segurança e gestão, elas não são antagônicas, elas estão juntas nessa questão. Exatamente. Eu não tenho nenhuma dúvida que a velocidade é adequada e que está atendendo aí o pressuposto dela, que é da segurança para o usuário. A mudança da velocidade, que vem sendo, às vezes, até uma solicitação aí, volta essa solicitação de tempos em tempos, ela volta essa discussão, não depende de vocês, né. É importante frisar isso. Exatamente. Depende do governo, mas os estudos foram técnicos que comprovam que realmente, ou seja, a tendência é que a rodovia continue, mesmo depois de concluída com essa velocidade. Essa observação é interessante. Nós somos os gestores da rodovia. Muita gente fala em privatização da rodovia. A rodovia é do poder público, é do Estado de São Paulo. Ela é concessionada durante o período de 30 anos. Nós já temos 5 de contrato, mas o responsável pelas normas, pelo regramento, pela fiscalização da estrada, é o governo do Estado de São Paulo, ele que fixa, né. Só que ele fixa baseado em parâmetros técnicos. Então, os parâmetros técnicos indicam que a velocidade adequada é aquela e se pudesse mudar, eu tenho certeza que eles mudariam, né. Mas nós entendemos e a técnica indica que não é o caso. Em compensação, quem quer dar uma aceleradinha precisa estar atento, porque a rodovia dos Tamoios é uma das rodovias mais monitoradas por câmera do país. Exatamente. A rodovia dos Tamoios, ela é a primeira rodovia em São Paulo, acredito, acredito não, tenho convicção que no Brasil, 100% monitorada por câmaras, né. Então, qualquer ponto da rodovia, do pavimento do asfalto, qualquer interveniência, qualquer ação, ela vai ser identificada prontamente por uma câmara nossa. Nós temos um centro de controle ali em Paraibuna que identifica qualquer incidente ou acidente na rodovia, né. Desde animais na rodovia até carros quebrados, qualquer tipo de problema nós vamos prontamente identificar pelas câmaras. Tá certo, Marcelo, a gente retoma a entrevista já já. Voltamos logo depois do intervalo.